Muito boa noite, muito boa Que acompanham aí o canal da resistência Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas Olha gente, hoje acabou o recesso do STF E os temas da Lava Jato voltaram para o ministro Edson Fachin E a primeira medida, a primeira decisão do Fachin Foi anular a decisão do Toffoli No sentido do compartilhamento das informações Dos documentos que estão de posse da Lava Jato Uma decisão muito forte O presidente do Supremo Tribunal Federal Havia decidido, Claudete Pelo compartilhamento das informações Da Lava Jato O Fachin assume E a primeira decisão do Fachin foi suspender O acesso dessas informações Pela Procuradoria Geral da República E pelas Corregedorias Por quê? Sobre isso que nós vamos falar hoje Quem ainda não compartilhou, compartilhe Quem ainda não curtiu, pode curtir Quem ainda não nos informou a cidade Da onde nos acompanha, nos informe E você já sabe, né, querido companheiro Querida companheira Nós temos agora o nosso grupo do WhatsApp Da Rede da Resistência Tá aí o número 619-8147-7009 Você também pode participar De um dos grupos Da Rede da Resistência E você vai receber em tempo real As informações mais importantes Do assunto do dia 619-8147-7009 E me diga a cidade Me diga a cidade Da onde você acompanha A nossa transmissão É muito grave, gente Eu considero muito grave Afinal de contas O presidente do Supremo Tribunal Federal O procurador-geral da República O chefe do Ministério Público Federal E o presidente do Supremo Tribunal Federal Resolve Dar acesso Das informações da Lava Jato Para o Ministério Público Federal E para a Corregedoria Vai lá Vai lá, João Pedro O querido amigo João Pedro Autista O maior deseísta autista do mundo Vai lá, o faquinha A primeira coisa que ele faz É proibir Impedir o compartilhamento Luciano Júlio Eu pergunto pra vocês aqui, gente Que mistérios são esses? Cleonis Piero Machado Rio Grande do Sul Que mistérios são esses? Que a Lava Jato tem um medo Um medo De que eles possam ser compartilhados Que informações são essas? Que informações são essas, gente? Eu pergunto pra vocês Que informações são essas? Que as autoridades brasileiras não podem conhecer Será que são informações que foram compartilhadas nos Estados Unidos? Será que são informações que foram compartilhadas com quem? Se as autoridades brasileiras não podem ter acesso Quem pode ter acesso? Quem pode conhecer os detalhes Disso que está sendo escondido Pelo doutor Dallagnol Meu amigo Pedro Simão de Piratini Meu amigo Dorval de Pelotas Quem pode ter acesso? Esse assunto vai acabar indo pro pleno, né? Vai acabar indo pro pleno Vai acabar indo pro pleno Pra que o pleno do Supremo Tribunal Federal Tome uma posição Não é uma questão menor É uma questão muito grave Agora Sinceramente Eu me surpreendo Às vezes Eu não sei por que eu me surpreendo ainda Eu me surpreendo Diante Da desfaçatez Da desfaçatez Daqueles que insistem Na ideia De que a Lava Jato Tem que ser tratada Como uma instituição A parte Dentro Do arcabouço jurídico Do país Como se a Lava Jato Não tivesse que se subter As mesmas regras Que a Constituição Estabelece Pra qualquer cidadão Pra qualquer instituição E o que a Lava Jato E o que a Lava Jato E o que a Lava Jato Então eu vou insistir Com vocês Diante de um cenário como esse Ganha De importância Cresce a importância Da realização Da CPI Da CPI da Lava Jato Porque se o judiciário Não quer investigar Se o Ministério Público Não deixa investigar Alguém tem que investigar E como diz o ditado popular Quem não deve Não teme Por que o medo do Moro? Por que o medo do Dalleol? Não eram eles que diziam Quem não deve Não teme? Não eram eles que repetiam Esse mantra Quem não deve Não teme? Então vamos ver gente Vamos investigar Agora eu li aqui Que o Onyx Lorenzoni Que o Onyx Lorenzoni Fez um acordo Com o Ministério Público Federal Reconheceu Que ganhava Recebia dinheiro No caixa dois Reconheceu Dois mil e não sei quanto Dois mil e não sei quanto Dois mil e não sei quanto E fez uma proposta Eu pago Cento e oitenta e nove mil E vocês não me investigam mais O Onyx Lorenzoni Real confesso Real confesso Fez um acordo hoje Com o Ministério Público Federal Se declarando Como alguém que recebia sim Dinheiro do caixa dois Mas O Moro já tinha perdoado ele O Moro já tinha perdoado ele Então agora Fizeram o acordo CPI da Lava Jato CPI da Lava Jato Vocês querem outra Outro exemplo Cabuloso Como diz o outro Querem outro Exemplo Cabuloso Das coisas Muito bem Lembra a história Do Intercept? Lembra a história A história Dos hackers? Lembra a história Das mensagens Dos hackers? Muito bem A defesa Do presidente Lula Na época Pediu acesso As mensagens A troca das mensagens Que foram aprendidas Nos telefones Dos hackers Da história Do Intercept A justiça negou A justiça negou Dizendo que não havia perícia Que não tinha como comprovar Que aquelas mensagens Pudessem ser verdadeiras E negaram A defesa Do presidente Lula O acesso As mensagens E o direito Da defesa Do presidente Lula Poder usar Aquelas mensagens Na defesa Do Lula Na medida Que aquelas mensagens Revelam Uma relação De cumplicidade De compadril De conluio Entre o juiz E o ministério público Vocês estão lembrados Sabem do que Eu estou falando Sabem do que Eu estou falando O procurador Diogo Diogo Castor Procurador Diogo Castor Que é aquele Que Aquele Que Do outdoor Diogo Castor De Matos Fez uma solicitação Para a justiça Para que ele tenha Acesso As mensagens Que foram aprendidas Com os hackers As mesmas Mensagens Que para a defesa Do presidente Lula Foi negado Pois a justiça Resolveu Conceder Ao ex-procurador Da Lava Jato Diogo Castor De Matos O acesso As mensagens As mesmas Mensagens Que foram negadas Ao presidente Lula A defesa Do presidente Lula O acesso Agora foram Foi autorizado Foi autorizado Que O Diogo Castor De Matos Numa ação Que ele responde Se ele é o que ação é Ele possa ter acesso Às mensagens Então o negócio É o seguinte Não tem mais critério Não tem critério nenhum É uma lei Para Lava Jato E outra lei Para o Lula E para o resto do Brasil É uma lei Para Lava Jato E uma lei Para o Brasil Então As mesmas Mensagens Que para a defesa Do presidente Lula Foram negadas Para o Diogo Castor De Matos São São permitidas Então isso mostra A seletividade Isso mostra A seletividade A história Do Fachin Moisés Vai para o Pleno do STF Vai para o Pleno do STF Que é quem Quem terá Que dar a palavra Final É quem tem Que dar a palavra Final Sobre Sobre esse assunto Agora Essa Gente Essa Como diz o Gaúcho Essa é de cair Os buteados Do bolso É de cair Os buteados Do bolso Para a defesa Do Lula É negado O acesso As mensagens Aprendidas Com os hackers Para o Diogo Castor De Matos Ex-procurador Da Lava Jato É É permitido Então isso mostra A parcialidade Isso mostra A seletividade Isso mostra Aquilo que a gente Sempre falou Dois pesos Em duas medidas Dois pesos Em duas medidas Se vocês não se indignam O problema é de vocês Eu me indigno Se não Ferve o sangue De vocês Diante da injustiça Paciência Paciência Respeito Agora eu Vocês vão me desculpar Eu me indigno Eu me indigno Gente Quando não tem Critério Pode ser até Uma coisa Que eu não goste Pode ser até Uma coisa Que me prejudique Mas se tem Um critério Que vale pra todos Eu respeito Se tem um critério Que vale pra todos Eu respeito Eu aceito Agora A lei Ser interpretada De um jeito Pra um Ser interpretada De um jeito Pra outro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vocês acham que eu vou ficar quieto Diante disso? Então eu tô louco Então eu tô louco O dia que eu ficar quieto Pra um negócio desse Então manda me internar Manda me internar Entendeu? Eu não vou me calar Eu não vou me calar É uma vergonha É uma vergonha Tá certo Doutor Cristiano Tá certo A doutora Valesca Exigir o mesmo tratamento Nem que seja Pra constranger eles Pra que eles tenham que negar Nem que seja Pra constranger Me digam a cidade Me digam a cidade Onde vocês estão acompanhando Como é que tá chegando A qualidade do áudio Como é que tá chegando A qualidade do som Como é que tá chegando Aí o sinal Me digam a cidade Coloque a hashtag Fora Bolsonaro Coloque a hashtag MM Metralhas milicianos Metralhas milicianos Quem não curtiu Pode curtir Quem não compartilhou Pode compartilhar No face Quem ainda não deu like Pode dar o like No No youtube Grande Luzmarie Camargo Advacaria Advacaria Grande Melânia Patos Paraíba Gilce Porto Alegre Elias Pois é Caratinga É isso aí Caratinga Minas Gerais Mauro Rec Santa Maria Da minha Santa Maria Boa tarde Boa noite Meu amigo Aqui é Cabo Bró Mário Cabo Bró Esse Brasil é grande Rapaz Esse Brasil é grande Vamos ver o que mais Que você tem ainda Notícia do dia Vê o que mais Se tem mais alguma notícia São procuradores Celebram Decisão de Fachin Que blindou A Lava Chapa Lobby Prolonga O uso de veneno Proibidos em 55 países Treze Empresas Fabricantes De veneno Constituem O lobby E vão pra cima Do governo Pra prolongar O uso De um De veneno De nome Paraquat Permicida De alta letalidade Que pode causar Várias doenças Proibido Em 55 países 55 países Mas no Brasil O governo Bolsonaro Vai liberar Demicida De alta letalidade Que pode causar Doença de Parkinson Mutações genéticas Foi banido Em 55 países Tinha um prazo Pra ser banido No Brasil Mas um lobby No Congresso Nacional Junto com a Anvisa Quer impedir A proibição Ah rapaz O prazo final Pro uso Desse Abrotox Era 22 de setembro Conforme Determinação Não visa A data Foi estabelecida Três anos Agora que chegou A hora De cumprir Não querem Cumprir Não querem Cumprir Bota a hashtag Bolsonaro Genocida Bolsonaro Genocida Charlson Lourenço E Vorá Meu amigo Faz três anos Que foi feito Um acordo Foi banido Em 55 países Dia 22 de setembro Agora o veneno Ficava proibido Também no Brasil É pra isso Que elegeram Bolsonaro Marluz Elegeram Bolsonaro Pra que Vocês acham Que essa gente Que votou No Bolsonaro Votou No Bolsonaro Pra que Claro que tem Os incalcos Tem o menos Desavisado Aquele que votou No Bolsonaro Acreditando É um mito É um mito Agora Gente Quem apoiou O Bolsonaro Quem articulou Sabia com quem Estava lidando Sabia que estava lidando Sabia que estava lidando Que era pra isso aí Pra destruir Pra destruir a pauta ambiental Pra destruir a educação pública Pra destruir o SUS Pra fazer a gente passar vergonha Pra proteger o crime organizado Pra proteger o Queiroz Pra proteger o miliciano E pra isso que elegeram o carro Vocês acham que elegeram o carro Pra quê? Elegeram pra quê? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira comigo Fui Que hoje o mar não tá pra peixe Fui Foi Que o mar não tá pra peixe Não tem álcool gel suficiente Pra lavar as mãos De quem digitou 17 Muito bom, José Alma Maria Muito obrigado, Oxilei Hoje em Candiota Dois carros Para a Secretaria de Saúde E mesmo deputado Paulo Pimenta Candiota agradece Obrigado, Oxilei Duarte de Quadros Muito obrigado, Tiago Vicentino Boa tarde Maria Beatriz Pimenta Mais conhecida por Babate Boa tarde Eliana Rita Boa tarde Ângela Maral Fui Quem não compartilhou Compartilhe Quem não curtiu Pode curtir Quem não disse A cidade ainda dá tempo Porque eu Fui Quem não disse E aí